Oi gente, tudo bem com vocês? Fiquem agora com os próximos capítulos da novela Sustilégio, capítulo 50, segunda-feira. Alessandro tenta salvar a pele da irmã e diz aos policiais que ela está sob efeito de tranquilizante e precisa consultar o médico antes de interrogá-la. Raquel conta a Alessandro que agrediu Roberto porque ele a traiu com Ulisses, antes do início da reunião do conselho. Bruno volta a ameaçar Maria José, mas ela não se intimida e vota em Alessandro para presidente da empresa. Imediatamente Bruno ordena que Eric procure refúgio para que denuncie Pedro por pirataria. Vitória diz a Raquel que precisa se internar numa clínica de reabilitação. Mauro diz a Lisete que precisa encontrar uma maneira de se livrar de Maria José, pois não pretende perder Alessandro para ninguém, muito menos para Maria José. Ulisses, furioso, diz a Helena que Sandra o abandonou, levando todo o seu dinheiro. Alessandro mostra a foto de Sandra para Maria José e diz que é sua irmã gêmea. Bruno, furioso, empurra Maria José e diz em poucos dias seu pai estará atrás das grades. Maria José começa a sentir as dores do par. Então gente, esse foi mais um resumo da novela Sustilégio. Se vocês estão gostando da novela, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos da novela. Tchau!